Olá, a amostra é linda, maravilhosa, o povo fica só olhando, quer ver? Quer ver que ele vai perguntar que marca aqui a amostra? Espera aí, vamos lá perguntar. E aí guri, bonita a moto? Invocadona ela. Invocada pra caramba, né? É tu é. É minha. Falei, quando chegava ia dar um sustinho no rapaz. Aí tem uma CBzinha 300, aí agora eu li essa aqui toda ajeitazona, adesivadinha. Estou olhando um farol auxiliar ali no guidão, é isso? Isso aí, um farol auxiliar de LED. É? É uma alta extra? É uma alta extra. Tem a baixa dela, tem o strobo e tem a alta. Ah é? Aham. Uma copa coisa eu só entendo de moto assim. Uma puta de uma moto. É, eu imagino. A mais completa da categoria de 600 cilindrados. É? Aham. A melhor que uma parte é? XJ é cliente. Essa eu tenho que te mostrar, né? Chega aí. Vamos lá, cadê aqui? Fotos, galeria. Cadê aqui? Uma... É uma XJ, essa aqui é uma XJ. Vamos, carrega. Foi eu ali. Se já tinha freguês. É. Passa a frente. Passa a frente bonito. E dando risada. Toda exótica, né? Toda exótica. Sai do estereótipo Yamaha, Honda, Suzuki da vida, hein? Pé de onde? Pé de São Mateus do Sul. São Mateus, logo ali. É. Isso aí, campeão. Boa viagem, hein? Bom final de semana. Ô. Isso aí, véi. Tem que ter assim, humilde. Gente boa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau